Um dia vestido de saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volto a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volto a incomodar Volto a incomodar Volto a incomodar Volto a incomodar stando